o cara vai fazer um tour no apartamento aí que a gente está aqui em santiago que a Aline disse que custaria 102 dólares e que custou 180 dólares aqui na entrada aqui na entrada já tem uma geladeira do lado aqui tem uma mini cozinha fogão tem o pai fazendo comida para a gente comer aí aqui tem os banquinhos que tá ali aí já atrás da entrada tem uma sala com TV e com as nossas coisas que não funciona Netflix é que não funciona Netflix aqui tem a bike do mano aqui tem uma sacada que dá pra ver toda a cidade e dá pra ouvir tudo e é uma cidade muito grande aí passa um monte de ambulância aqui tem uns armários com algumas coisas aqui tem um banheiro aqui tem um quarto que eu e o mano a gente tá deitado por sinal tá bagunçado a gente acabou de acordar um e aí é o meu celular não tá é assim lembrando que o horário aqui do chile ele é uma hora menos né ó aqui tem um quarto pai e da mãe que também tá bagunçado que a gente acabou de trocar a bike da mãe os armáriozinhos e o banheiro deles foi tudo bem e aí e aí nós estávamos hospedados bem no centro de santiago santiago é a capital do chile tem aproximadamente 6 mil milhões de habitantes e é muito poluída né o ar é muito poluído e no inverno especialmente a cidade fica praticamente encoberta não tem sol então esse clima meio nublado ele permanece durante o dia quando a gente começa a subir os andes para ir em direção ao vale nevado que fica aproximadamente uns 40 quilômetros o sol começa a aparecer de acordo com o que a gente vai subindo 最近 ultime nossa que imagem que lindas cores Música Música Estamos subindo o Vale Nevado, neve até agora nada, temperatura 12 graus, Serra Gaúcha é muito mais fria que o Vale Nevado, porém, esperamos encontrar bastante neve lá em cima, e vamos ver a situação aí, talvez amanhã a gente desça o Vale Nevado, né João, de bike, que tal? Música Lock um transfer, não vá, são curvas, desculpa, se você que acha isso aqui, o Vale Nevado perigoso de subir, é que você não conhece a Serra do Rio do Rastro, pra mim é o mesmo nível de Serra, e não muda nada, subir aqui ou subir lá, é a mesma coisa, acho que as pessoas, como é que eu poderia dizer, enfeitam demais, não, elas aumentam um pouquinho da gravidade das coisas, não é tudo que dizem não, não é tudo que dizem não, é que lá passa caminhão, é que lá passa caminhão e aqui não passa caminhão, né? Então, Leibador, ô pai, nem que as curvas, não, acho que talvez vocês, todas as curvas acedas do Rio do Rastro é assim, a gente tá na lasca, agora, a gente tá na lasca do Chile, a gente tá na lasca do Chile, e agora, amor, eu vou lhe cabra o ouvido, porque senão nós polêmicos, sim, olha lá, Carol, Fara, ele quase fala farelones, Gente, olha isso. Gente, olha onde eu tô. Aqui, ó. Falei Jones. Olha aí. A vida fez o João. Rápido, João. Rápido, João. Olha as caras. Fiquei com o meu pai. Quem é que tá com o celular da mãe? Olha aqui. Ô mãe. Ela tá vendo coisa que tá fazendo. Olha lá. A cidaduna. É legal. Eu não consigo. Eu não consigo. Fico na rua. Fico na rua. Eu não consigo. Não consigo. Eu não consigo. Vai, vai. Ó meu Deus. Uuuuuuu! Você estourou na câmera. Eu gostei de fazer isso. Está Aline fazendo chamarão com ervas medicinais compradas em Bolívia. Olha o sorriso dela para ver como está muito feliz, mostrando a dentadura.